Um ônibus de turismo carregando turista pra cacete, descendo a serra de Petrópolis, de repente no meio de uma chuvarada na nada, o ônibus derrapa e começa a perder o freio e vem rolando e vem rolando e todo mundo começou a pular do ônibus, pulando, pulando do ônibus, pula um, pula o outro e tinha uma bicha sentada e todo mundo pula, pula e a bicha não pula, não pula, não pula e a bicha não pula, não pula, não pula e o ônibus se despertou lá da casa do cacete, graças a Deus não morreu ninguém, só com a bicha dentro e a bicha também escapou, a bicha escapou e todo mundo tirando a bicha das ferragens, mas o que que houve pô, por que que você não pulou? Eu sabia que eu não ia morrer, por que o meu santo é muito forte, olha aqui, mostrou a medalhinha, diz o cara, mas aí eu só tô vendo um cavalo, diz a bicha, ai meu Deus, até São Jorge pulou. E fui peteca, já fui roupa de boneca, fui peruca de careca, fui bobo de camarão.